A sessão foi aberta e como não houve oradores no pequeno expediente, a deputada Carminha Paiva abriu os trabalhos no grande expediente, falando sobre o transporte público na Grande Aracaju. Segundo a deputada, é preciso buscar melhorar a prestação do serviço, sem esquecer dos trabalhadores que atendem o transporte alternativo. A exemplo dos taxistas de lotação. Acredito que o diálogo entre os diversos atores envolvidos é fundamental para encontrarmos uma solução efetiva e sustentável para o transporte na região metropolitana de Aracaju. Por isso, conto com a participação ativa dos colegas, especialmente dos membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transporte, da qual faço parte para esse importante debate. Carminha Paiva falou ainda da necessidade de aproveitar o momento dos eventos voltados ao Dia da Consciência Negra para seguir buscando por uma sociedade mais justa e igualitária. Finalizando o seu discurso, a parlamentar comemorou a inauguração de um novo espaço criado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, voltado ao combate da violência contra a mulher. A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, inaugurou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. Um equipamento de acolhimento e extremamente importante para fortalecer o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Quero aqui parabenizar todos os envolvidos nesse projeto e falar da minha felicidade em fazer parte daquele momento tão especial, um sonho realizado. Na sequência, o deputado Luciano Pimentel repercutiu o pronunciamento feito pelo senador da República por Sergipe, Laércio Oliveira, que criticou a posição da Petrobras, que estaria propondo um adiamento na implementação do programa Sergipe Águas Mais Profundas, voltado à criação de uma nova política de exploração e distribuição do gás em Sergipe. As indústrias que poderiam estar utilizando um gás mais barato para ser mais competitiva, para gerar mais emprego, mais renda para o povo brasileiro. Mas a Petrobras não tem essa preocupação, porque se entrar em operação essas duas bacias de produção de gás, o gás vai baixar de preço. Na sequência, foi a vez da deputada Linda Brasil do PSOL subir à tribuna e comemorar a conquista por parte dos povos quilombolas no último dia 20 de novembro, quando o governo federal reconheceu a essas comunidades o direito ao uso dos terrenos e territórios utilizados por essas comunidades tradicionais. Parabéns aos quilombos e ao povo quilombola dos quilombos de Brejão dos Negros, lá em Brejo Grande, Moçuca em Laranjeiras e Bela Vista em Riachuelo. O deputado e líder da oposição, Geórgio Passos, trouxe a público uma denúncia na qual, segundo o parlamentar, funcionários terceirizados que prestam serviço à Codise, órgão ligado ao governo do Estado, estariam com salários atrasados. Essa empresa, até o dia de ontem, colegas deputados, não tinha feito pagamento do salário dos trabalhadores dessa empresa. Já são mais de 20 dias de atraso e aí, lógico, que a gente cobra aqui uma posição por parte do governo, se o governo está ou não, através da Codise, pagando certinho a DNA e se está pagando porque a DNA não está honrando com o compromisso que tem para com seus trabalhadores. O líder do governo na Lese, deputado Cristiano Cavalcante, pediu uma parte para se comprometer com os colegas de parlamento a trazer esclarecimentos sobre o assunto. Eu entrei em contato com o presidente da Codise, Ronaldo, e não consegui o retorno dele ainda, mas eu me comprometo em trazer aqui essa resposta definitiva sobre isso. Realmente, 21 dias hoje, se estiver acontecendo, é inaceitável, mas eu tenho absoluta certeza que isso não tem o consentimento do governo do Estado, porque o mesmo está efetuando o pagamento de forma antecipada do décimo agora, nesse mês de novembro. Não se trata de falta de recursos para isso. Giorgio Passos também criticou os valores cobrados pelo DETRAN em taxas sobre variados serviços oferecidos pelo órgão. O assunto que contou com a parte do deputado Paulo Júnior, o qual também rechaçou a postura adotada pelo órgão. Uma habilitação que até o mês de setembro, outubro, para duas categorias, AB, custava em torno de R$ 2.300,00 a R$ 2.300,00. Hoje, está custando R$ 4.400,00, entre R$ 4.400,00 para o contribuinte sergipano. E os servidores do DETRAN recebem o pior salário entre os departamentos estaduais de trânsito do Nordeste. Já o deputado estadual do PSD, Manuel Marcos, falou sobre a participação dele no evento realizado pela Escola do Legislativo, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que teve como ponto alto a palestra com a ex-ministra Luiz Linda Valoá. Vendo, deputada Áurea, aquela desembargadora, sendo ela a primeira desembargadora negra do Estado da Bahia. Veja só que incoerência, Linda Brasil. Logo, o Estado da Bahia, que foi o porto ancoradouro dos escravos, dos calabouços das embarcações portuguesas, teve pela primeira vez uma desembargadora negra. Como isso seria realmente o porto ancoradouro? Per céus